Vocês me pediram para testar algumas coisas bem específicas com Pyromane e os resultados vou te mostrar agora Olá, eu sou a Poli Matos e hoje estou aqui para mostrar para vocês os resultados dos testes que vocês pediram para eu fazer no comentário do vídeo tudo sobre o Pyromane Aliás, se você não viu o vídeo sobre o Pyromane, vou deixar o link no final desse vídeo aqui Vocês me perguntaram se ele era bom para fazer o Boss Dragun já que o Dragun tem um pequeno problema que ele taca fogo na gente Peguei 20 Pyromanes, vocês estão vendo aí mais ou menos os status de vida e dano Eu sumonei eles com nível alto para não precisar ficar upando um a um Eles conseguem chegar nesse nível de dano e HP tranquilamente sendo domados no nível 150 Apesar do nível aí estar meio bizarro, é porque eles não estão upados Levei 20 Pyromanes e mandei eles atacarem Aquelas bolotadas que o Dragun solta e bate no chão com tudo elas dão dano sim nos Pyromanes Mas eles não pegam fogo O fogo que o Dragun solta também pela boca ali quando ele está no chão Não faz nada nos Pyromanes Mas ainda assim ele dá bastante dano com a mordida Como eles são pequenos, eles conseguem entrar embaixo do Dragun e ficar mordendo as patas de trás Igual o vídeo que eu mostrei para vocês fazendo o Boss com duas Teresinos Se você não viu, vou deixar o link também no final desse vídeo aqui Ele também tem a vantagem de conseguir andar dentro da lava e não tomar nenhum tipo de dano Ele não consegue colocar fogo no Dragun Não consegue usar nenhum ataque de fogo E também não consegue colocar fogo nos piteiros e de Morphodons que aparecem durante a arena Ou seja, ele só não toma o dano de fogo e fica batendo Apanha um pouco menos? Apanha Mas não é o suficiente para ele conseguir matar o Dragun Pelo menos não com esses 20 que eu levei Talvez mais para frente, bridado, com pessoas montadas A coisa seja um pouco diferente Acho que tem potencial para fazer o Dragun? Super acho Mas precisa de um trabalhinho aí Também levei ele na Brood Mother Eu queria ver como ele se comportava em algum outro Boss Que não seja o Dragun que ele fica lá embaixo e Malemar toma dano dele E a Brood Mother simplesmente massacrou os Pyro Mames Lembrando que esses Bosses estão no Alpha Vocês também pediram para eu testar se ele tomava dano do Wyvern de fogo E não toma do fogo do Wyvern Mas quando o Wyvern morde ele toma dano sim Uma coisa curiosa é que apesar dele não tomar o dano de fogo do Wyvern Ele consegue botar fogo no Wyvern O que eu achei bem esquisito Mas beleza É o Ark Acabou de sair o bicho E eles ainda vão balancear esse troço Claro que eu aproveitei para pular lá embaixo E dar uma corridinha ali dentro da lava da Ravina Para ver se estava tudo certo E sim, está tudo ok O bicho está correndo em cima da lava Vocês também me perguntaram se ele seria capaz de domar a Fênix Ele joga fogo na Fênix de tempos em tempos Ela fica pegando fogo Quando o fogo dela apaga ele taca fogo de novo Mas ele dá dano na Fênix E não sobe a barra de Tame O que eu fiz foi pegar um lança-chamas Começar a domar a Fênix E parar com o lança-chamas Para ver se o fogo dele continuaria domando E a resposta é não O fogo dele só dá dano na Fênix E não ajuda a domar ela Pelo menos nos meus testes aqui no PC Host Solo Agora, se tem uma coisa que esse dito cujo faz bem É a caverna de lava da ilha Vocês me pediram para testar ele lá E é claro que eu fui Primeiro que para passar em qualquer caverna com esse dito cujo É só você botar ele no ombro e passar Chegou lá dentro, solta e está tudo certo Ele taca fogo em todas as criaturas Morcegos, aranhas, enfim Tudo que tem lá dentro tem bastante Então o dano de fogo dele bufa muito rápido Ele mata tudo muito rápido Dá para sair correndo Pulou Tem um monte de lugar para pular lá dentro Se você nunca fez essa cave Pulou, caiu na lava Normalmente você morre, mas não com ele, entendeu? Ele pula, ele anda na lava Ele mata os bichos na lava Ele taca fogo em tudo E ele é absolutamente fantástico Para fazer essa cave Outra coisa que vocês também me pediram no outro vídeo Foi para falar quais eram os botões do Pyromane no console O que eu achei um pouco estranho Já que quando você monta nele Todos os botões que você vai utilizar para todas as habilidades Aparecem na tela Mas de qualquer forma Está aí o print Para você do console Playstation 5 Com todos os botões aí do lado E caso você ainda tenha ficado na dúvida De qual é o botão que você vai apertar Para absorver as chamas Porque é esse comando que você tem que dar Para domar o bichão É esse ataque aí que está escrito Absorve Flame Fechou? Espero muito que eu tenha tirado as dúvidas de vocês Um beijo, um queijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.